E hoje tem presente para o presidente da festa, coisa boa, diretamente do Café Jesuítas, especialmente para você. Muito obrigado, presente, show de bola. Deixa eu te perguntar, como é que está aí? Terceiro dia de festa, está sendo um sucesso. Ontem foi um dia marcante para a história de Goiurê e foi aqui na festa, na Expo Goio. E como está sendo esse terceiro dia que também você anda pelo parque lotado de gente, todo mundo muito feliz. Como que está para você esse momento? Ontem foi legal, começamos com o pé direito na quinta-feira. Ontem, sem palavras, o show do Gustavo Mioto foi sensacional. A gente trouxe algumas inovações esse ano, trazendo o artista mais próximo ao palco. E ele desceu, interagiu com a galera. Acho que foi uma experiência muito boa para quem estava aqui ontem no Parque de Exposição. E hoje, show do Cleiton Romário vai ser sensacional. Você que ainda está aí na sua casa, venha, dê uma chuvinha, mas é só para dar um clima mais gostoso aqui para expor. Vai ser sucesso. É isso aí, né? Expo Goio não tem tempo ruim. Não, aqui não. Aqui a festa continua. Não, aqui não tem tempo ruim. É isso aí, né? Não, aqui não tem tempo ruim. É isso aí, né? É festa de qualidade. Expo Goio!